Música Para esse dia foi uma grande expectativa Nós só estávamos esperando já um tempinho para esse evento Está maravilhoso, super divertido com a minha filhota Nós curtimos o Barbie, ela tem uma coleção da Barbie E parabéns com toda a equipe, pelo SESC Sou fã também do SESC Pela organização, por esse movimento em família Que é o mais importante também Agradeço de coração, está perfeito gente Eu estou achando muito legal E ela está amando brincar com as outras bonecas das minhas amigas Olha, todos os eventos do SESC sempre são ótimos Nós estávamos aguardando com bastante ansiedade esse evento Eu como fã número 1 da Barbie, minha filha também gosta bastante Muito bom também como pai participar desse evento Minha caráter Minha caráter, até o cabelo Tudo para ter esse momento com a família Então é muito bom mesmo E é incrível participar desse dia Porque é um dia diferente, um dia rosa A Barbie, ela mexe com a nossa criança E eu agradeço muito ao SESC Porque ele tem atingido o objetivo Que é fazer a gente se relacionar através das atividades que ele promove Então obrigado pelo Barbie Day, SESC Barbie Day! Tchau 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 Tchau